Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como deixar o tema do sistema escuro lá dentro do Motorola Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele celular que é para estar contribuindo com a família Jotecfone Bom, vou estar pressionando aqui em cima do sistema do meu celular Aperto em personalização Logo após isso, procura aqui dentro pela opção de tema do sistema E em seguida vai ter três funções, dar o escuro e transição Você seleciona escuro e aperta aqui embaixo para estar confirmando Logo após você ter confirmado aqui a opção de tema escuro No caso do sistema escuro, já vai estar configurando o sistema do seu Motorola É uma configuração básica de você estar realizando aqui no seu celular sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família Jotecfone E aí E aí E aí